Esse rapaz que vem aí vai cantar pra gente Faz parte da nossa história, da música Vem pra cá, João Viola Brasil! Sucesso, sempre sucesso Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Aqui só toca sucesso Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Programa Festa Popular Viola 1982 82 82 Tá aí Você começou a cantar a música Amanhã a despedida Amanhã a despedida Só se via a ré arada chorando ali Todo mundo com a dor de corno daquela Isso que nos dá essa energia E faz com que a gente se sinta muito feliz Ao vir ao programa do meu irmãozinho De Edilma Silva É ver essa moçada aí Essa moçada Tá vendo aí Eita Velha lua e todo mês é nova Velha lua e todo mês é nova Vamos cantar mais? Vamos no CD novo CD novo Opa CD novo Esse é o CD novo Já tá em todas as lojas Hoje num virtual Né, Nerivão? Eu vou levar você Agradecer ao Estado do Espírito Santo É que nós estamos com o programa pela Rede TV do Estado do Espírito Santo Tá hoje domingo Nas 13h30 Às 15h30 E nós vamos fazer umas caravanas Eu vou levar lá Você é capixaba, né? Sou capixaba Com muito orgulho Opa, tô feliz Filho de capixaba aí, tá certo Feliz por você estar também na minha terra querida Tamo junto Espírito Santo, abração pra todo mundo lá Né, Nerivão? Maravilha, tamo junto Tamo junto Vamos cantar mais? Vamos É, voa pensamento Pensamento, vamos lá Voa pensamento João Viola e eu volto já Não saia daí Na sequência tem é mala ou não é mala Tem Marquinhos Tem Carlos Mendes E muito mais Voa Voa pensamento Traz de volta os momentos Que o tempo não desfaz Voa 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 pensamento Traz de volta os momentos Que não me esqueço jamais Felicidade Felicidade Me deixou e foi embora O que faço agora? A saudade não tem fim Felicidade Onde anda o meu sorriso? Cadê o paraíso Que eu sonhei pra mim? Sucesso Sempre sucesso Voa Voa pensamento Pensamento voa Quero curtir numa boa Esquecer aquele adeus Voa Pensamento voa Deixa eu sorrindo à toa Pelo menos Pelo menos nos sonhos meus Felicidade 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 Me deixou e foi embora O que faço agora? A saudade não tem fim Felicidade Onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso Que eu sonhei pra mim? Aqui só toca sucesso Programa Programa Festa Popular Voa Voa Pensamento voa Quero curtir numa boa Esquecer aquele adeus Voa Pensamento voa Deixa eu sorrindo à toa Pelo menos Pelo menos Nos sonhos meus Programa Festa Popular Opa!